Música Certinho o espacinho ali Música 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 A equipamento de armas nucleares na Ilha de Chateau-Moses e o Arquipelago de Foch da Alaskia foi atacado e capturado por Especiales Especiales de Números de Fochão. Testes são? Alô? Eles estão pedindo que o governo torne os restos do Big Boss e eles dizem que se suas demandas não se encontram dentro de 24 horas, lançarem uma arma nuclear. Você terá dois objetivos de missão. Primeiro, você vai salvar o presidente D.A.R.P. Donald Anderson e eu sou o presidente do Armistech, Kenneth Baker. Os dois estão sendo fechados como hostiões. Segundo, você vai investigar se os terroristas têm a habilidade de fazer um ataque nuclear. Para parar o que eles fazem. O que é o método de inserção? Nós vamos aproximar a capacidade de disposição por sub. E então? Nós vamos lançar um SDV-1. Depois que o SDV se aproxima tão perto do que você pode, a disposição. E aí você vai sair... De novo, você vai se descer. Números de Especiales Especiales Atletas Fochão, sua torreta bom. E uma que eu fui a commander. Então eles ainda estão ao redor? Existem seis membros de FOXOUT envolvidos nessa atividade terrorista. Psycho Mattis, com suas habilidades poderosas psíquicas. Sniper Wolf, um bonito e morto. Decoi Octopus, mestre de disguise. Vulcan Raven, gigante e shaman. E o Revolver Ocelot, especialista na interrogação. E um formidável lutador. E, finalmente, em charge de eles... Foghão Squad Leader... Liquid Snake. Liquid Snake? Um cara com o mesmo codename como você. A equipamento de armas nucleares cobrou toda a isla. Eu te ensino por codec, após você chegará ao seu objetivo. Ninguém vai comigo? Como sempre, isso é uma missão de infiltração de um homem. A equipamento de armas e equipamentos? Sim. Isso é um top secret Black Ops. Não espere nenhum apoio oficial. E agora�... É isso aí! Não se importników. Oоки bom. Vamos ver do This isado! 8 horas, droga, e aí Zenkai, beleza, boa noite, chegou bem na hora, eu também tô pontual, hein, eu dei 8 horas, pau, bom, taca-lhe pau, vou pegar o elevador, vou pegar o elevador, vou pegar o elevador, Saneque, há algo que... Muito tarde, Snake. Agora morre! Fácil. Acho que a gente pega a manha. Nite Wolf agora, né? Nite Wolf agora, né? Ela sim Já é a frente aqui Ela mesmo Já peguei o rátio que tem aqui do lado Acho que dá pra passar Bastante Snake Snake Opa, achei Ah, na hora que eu achei ela, eu soltei Ai A batalha da montanha é ruim pra caramba Opa, ela veio pra cá, vai Erro 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 Já que ela vai vir pra cá Ah, vai Droga Erro Erro Mais um ou dois? Mais um. Mais um. É isso aí. Agora a cena mais chata do jogo. Não. eu vou ter que voltar aqui mesmo vai trocar o cd e depois eu vou ter que voltar para a volta eu faço a limpa total pego tudo quer que acelera Zenkai? acho que é melhor, né? acho que vai ser a mesma coisa, acho que não vai ser diferente o que você acha? sim, né? então vambora vou vazar logo depois eu subo aqui vou trocar o cd agora quer eu subo para cá? porque eu tenho que pegar aqueles itens lá esqueci de salvar, hein? mas tudo bem eu quero quase chorar de novo verdade change disk, ISO aqui, 2 abrir pronto espera aí um negócio errado aqui eita, diacho tinha ficado legalzinho aqui eita pronto pronto eu acho que dá pra zerar hoje, hein? não dá pra zerar aí só perder muito tempo nem vai perder tempo também, porque quer queira ou não, a gente sabe onde está tudo, né? só ver um negócio aqui um negócio aqui tem gente tem gente tá Vamos lá. 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 É isso mesmo. Ih, bugou o cara. Vamos lá. Eita, pelão. Eita. Eita. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 FÁCIL A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 O Fernando hoje acho que não recebeu notificação, mas ele sabe que todo dia eu estou fazendo o mesmo horário. Não vou entrar no Discord aqui não, senão é mó... Travar tudo o jogo. Tchau. 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 Vamos lá buscar o ... cartão. Aí, busca o cartão Sobe aqui de novo E aí, Thiago, beleza? Seja bem-vindo aí Fica de olho e vê se eu não vou pegar bomba, né? Beleza, suave É o quê? Divulgado com sucesso no Discord Do Alphacia Opa, aí sim, hein? Obrigado, Alphacia Opa Divulgado com sucesso Tu não tá no servidor novo? Eu nem entrei no Discord hoje Eu não peguei o cartão, né? Cara, vou ter que fazer o esquema do rato Se eu não me engano, do cartão, velho Eu não lembro como é que faz Passou um rato correndo Eu não lembro como é que faz o esquema do rato Aqui, ó Viu? Oi Oi Já levei Já A hora que você pegar você avisa Tá Nossa Tony, isso é chato hein É que mesmo Meu cachorro vai viajar e eu não Eu vou amanhã só Então tem um esquema aqui Eu não lembro como é que é Do rato Você tem que esperar ele sair Acho que é que ele não vem Acho que é só aquele lado lá mesmo Tá vendo? Você olha o mapa Tem certinho onde ele vai Agora eu não lembro se tem que matar ele Atirar nele Eu não lembro direito não Tá vendo? Tem esse tubo aqui Esse túnel aqui Tracks dentro você não consegue É Isso que é uma das coisas que muda no jogo Deixa eu entrar na porta e sair de novo Ver se muda alguma coisa Ai Essa partinha é meio chata Eu não lembro direito Se eu lembrasse Há muitos anos Tchau 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 Achei Filho da mãe de rato Beleza Beleza Era isso que eu precisava Filho da mãe A Stark mostra certinho Onde ele está O filho da mãe Vai Filho da mãe Sobe Filho da mãe Filho da mãe Filho da mãe Vamos lá. Bom, agora eu vou pegar o de gelo. Vamos lá. Vamos lá. Ai, ai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oi. Oi. Espera aí que eu vou só entregar meu cachorro. Vamos lá. 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 Amém. 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 Ou desculpa demora aí...? Caraca vou dormir sozinho essa noite meu... Caramba... ficou azul... Bora. Desculpa a demora... Já foi, já Câmera não, caramba Coitado Dormi sozinho Aí, vai fazer uma falta, meu Sinto pra caramba, sinto falta pra caramba dele Quando ele vai no pet tomar banho, eu já sinto uma falta Fica só algumas horas só Acho que o Fernando hoje não quis vir pra cá não Beleza Agora vermelha Vamos lá no fogo Bom, agora eu vou lá pra cima, né Vou pegar o item lá da porta 7 Oh, meu Deus 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 Caramba, eu nem cheguei Já tá tirando Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Tchau. Acho que demora só aí o Metal Gear. Vamos lá pegar todos os itens agora, dar um rolezinho ali, pega os itens. Tchau. Tchau. Maldade. Ah, é maldade com o bichinho. Ah, é maldade. E aí, Charles Gleison, beleza, cara? É, sumido, né? Ah, faz quase duas semanas já que eu voltei a fazer live, cara. Eu tô fazendo todo dia aí, ó. Pergunta aí pro Zenkai aí, ó. Zenkai tá acompanhando. É, quem é vivo sempre aparece. Aqui eu entrei, né? Entrei. Acho que era só a munição de Stiger ali, né? Já era, vambora. Vamos embora, já era. Vamos fazer o cartão vermelho e vazar. Vamos lá. 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 Nem inventa, que aí vai que eu caio na lava aí. Bora. Churrasco de snake, é... Churrasquinho de cobra. Ele cai mesmo dentro da lava, cara. É que eu não quis mostrar, mas ele cai mesmo. Não perdi tempo não. Tô cheio de munição, tô tudo cheio. Cheio de rátion. Vixi, tá embaçada pela internet. É o horário, esse horário é fogo. Ó, tem 35 de Steiger e 5 rátion. É o suficiente pra eu matar o Metal Gear. Esse horário, 9 horas, é complicado. Snake, você pode me ouvir? É a Naomi. Naomi? É o horário, não é o horário, não é o horário. É o horário, não é o horário, não é o horário. É o horário, não é o horário, não é o horário. E aí... Ah, 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 ah. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já era. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Sim, ele me vê. Tchau, tchau. Tchau. É a mesma coisa. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. a nossa existência. Você deveria saber isso bem como eu. Depois de lançar essa arma e ganhar nossos bilhões de dólares, serão capazes de trazer caos e honra de volta a este mundo de fogo. Conflito vai trazer conflito, novas malas chegarão, então expandiremos a nossa sfera de influência. Mas enquanto existem pessoas, sempre haverão guerra. Mas o problema é o balanço. O padre sabia, qual tipo de balanço era melhor. Essa é a única razão? Não é uma razão suficiente para os guerreiros como nós? Eu não quero esse tipo de mundo. Você mentira! Então, por que você está aqui? Por que você continua a seguir suas ordens, enquanto seus superiores te atrasaram? Por que você veio aqui? Bem, eu vou te dizer, então, que você gostou da matar. Isso é isso. O que? Você está desvando isso? Você já matou a maioria dos meus comandos? Isso foi... Eu assisti a sua face, quando você fez isso. Ela foi feita com... a alegria... a batalha. Você está errado. Tem um diabo dentro de você. Você não tem que negá-lo. Nós fomos criados para ser assim. Criados? Ah... Eu conheço que a bicha é igual. Les enfants terribles. The terrible children. That's what the project was called. It started in the 1970s. Their plan was to... acelerar. Falando a mesma coisa? É, a mesma coisa. Ah, é. Tinha passado na... Os soldados genomes? O que ele fala aqui? Tipo que ele foi criado, pá... É... Mesma coisa. Colonel! Se você ganha, você ainda pode ser capaz de salvar ela. É... Marlon está deitada. Agora que ela... Lutinha na manha. Na manha do gato. Errou! Já tomou uma. Já tomou uma. Já tomou uma. Vai ligeiro. Errou! Errou! O que está errado, snake? Não! 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 O que está errado, Snake? Eu melhoro se acelerar! Ele vai voar! Vai dar não, ele vai matar! Olhei! Morreu! Morreu, Snake! Morreu! Essa parte é difícil! Snake! Ei, Snake! Caramba! Me dá um pesado, só arranca a mão a tanto! Tomou! Pelo menos eu caí, né? Foi melhor do que ter... Tomado a pesada! Tomou! Ah, tá! Uma! Duas! Aí na terceira ele não... Na terceira ele desvia! Não! Não, chifrada não! Quer ver eu morrer? Ai vacilão, o cara tá piscando Você vai atacar Falei que eu vou morrer? Aí ele vem dar chifrado, quer ver? Falei que eu vou morrer? Você está fora do tempo! Você viu o tanto de energia que eu tinha? Era facinho pra matar, não? Tenha atenção, snake! O que está acontecendo, snake? Falei que eu vou morrer! Caramba! Falei que eu vou morrer! Tá armando pra dar a chifrada? Caramba meu, era pra sair Na frente Não se lei Caramba, cai Caramba, vacilei Vai dar a chifrada não Esse é difícil viu Aí, aí já mudou Tá viva Snipe, é você? Snipe, você está vivo! Meryl Meryl, você está bem? Você está bem? Você está bem? É tudo que você pode dizer? Meryl Meryl, você está bem? Não foi tão ruim Eu não me deixei na tortura A tortura E as coisas ainda mais pior do que isso Eu estava lutando também Você está bem? Você está bem? Você é uma mulher forte Meryl, você está bem Meryl Meryl, você está bem E agora? Você está bem Com seu velho Com seu velho Para ser o homem que quer ser Ele está lutando Ele está lutando por nós também? Sim E eu não quero ele estar em vaino Eu também Meryl Está no colinho do papai Papai Snake Papai Snake Ah, tem que ter um casalzinho romântico, né? Que delícia Meryl Pᅏ Póng Póng Oxi, por que ela tá com sua roupa? Ela pilota Queima Ai caramba, estoura logo! Hum Não Ah Ah O que é o Snake? Não, não. Vamos lá. Eu nunca vou conseguir. Ok, Snake. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que é o Snake? O que é o Snake? Eu nunca vou conseguir. Não estamos fora das maras ainda! Aqui está o que é o Snake. Você nunca vai conseguir. Snake, vá para o caminho. Você conseguiu. Você conseguiu, Snake. Você conseguiu. Você conseguiu. Você conseguiu. Eu não sei porque ela para. Vai embora, filho. Tropela os caras e vai embora. Os tambores tudo bem. Agora a parte que não tem tambor, vai e tropela os caras. Não está terminado! Liquid! Vamos lá! Parece que o Otaku é mais braço duro que ele. Que ela. É mó ruim de controlar com o Otaku, meu. Com ela não. Parece que ele está mais fácil. Caramba! Só porque eu falei. Ué, não acerta! Só porque eu abri a boca. Não. Agora peguei a mãe. Peguei a posição. Acabou. O Otaku é o Otaku. O Otaku é o Otaku. Vamos lá. Estou bem. Meryl. Você está bem? Sim. Só um pouco deslizou. Agora você muda. Não é bom. Eu não posso mover. O que aconteceu com o Liquid? Eu também. Eu não posso ver ele. Mas é melhor ela do que o Otaku. O Otaku deu uma encoxadinha nele no jet ski. É que eu não quis falar. Uh oh. O Otaku. 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 Obrigado Snake. Agradecendo. Pera, pera, pera. Deixa eu acelerar isso aqui mais rápido. Ah, não conseguiu isso aí. Ai, a Naomi falando nessa parte aí. Se eu conheci isso, então eu saberia qual caminho eu deveria levar na vida. Mas eu estava errado. Eu não encontrei nada. Eu não aprendi nada. Como com os soldados genomes, você pode enviar todas as informações genéticas, mas isso não fazê-los para os soldados mais fortes. O mais que podemos dizer sobre o DNA é que ela governou potenciais potenciais potenciais, potenciais destino. Você não deve deixar de ser fechado para o futebol, para ser governado pelos seus genos. Humanos podem escolher o tipo de vida que querem viver. Senna, se não estiver no programa de futebol não é importante. O importante é que escolhas a vida. E depois vive. Não acha, Senna? Não se preocupe. Eu também vou escolher a vida. Até hoje eu sempre perdi a razão de viver. E daqui a pouco, eu vou apenas... viver As chines existem para passar nossas esperanças e sonhos para o futuro através dos nossos filhos Os filhos são relacionados ao futuro É assim que toda a vida funciona Amando um outro, ensinando um outro É assim que podemos mudar o mundo Eu finalmente percebi-o O verdadeiro significado da vida Obrigado, Snake Olhe, encontrei isto Vamos manter isso, como uma lembrança De o que? Uma lembrança de uma missão sucessiva? Ou da primeira vez que nos encontramos? Uma lembrança de como viver O que? Até hoje, eu vivi apenas por mim A sobrevivência foi a única coisa que eu me importava na minha vida Isso não é apenas para você, é assim que todo mundo está Eu só senti realmente vivo quando estava olhando a morte na face Eu não sei, talvez está escrito em meus genos O que é agora? O que diz o seu geno sobre o seu futuro agora? Talvez seja o momento de eu viver para alguém mais Alguém mais? Sim Alguém Alguém como você Talvez seja a forma real de viver Uma pegadinha na perna Então, onde vai, Snake? David? Meu nome é David Ok, então onde vai, Dave? Acho que é hora de procurar um novo caminho na vida Um novo caminho? Parece que as falas são iguais, a mesma coisa que eles falam Eu sei que vamos encontrar O que são esses? Caribe Ah não Com elas parecerem uns viadinhos Alce, né? Sim O verão me traz vida para tudo É uma hora para a vida Eu vivi aqui há muito tempo Mas a Alaska nunca parece mais bonita O céu 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 Eu acho que eu vou gostar dessa nova vida Vamos lá Vamos aproveitar a vida Para uma vez O céu 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 Pronto, é isso aí. Eu vou fazer um café, eu já venho. Acho que vai passar o finalzinho aí, né, de novo. Eu acho que é igual. Eu vou lá tomar um café, já venho. Pera aí, pegar o café, pera aí, rapidão. Pera aí, pegar o café, pera aí, rapidão. Pera aí, pegar o café, pera aí. Pera aí, pegar o café, pera aí. E aí 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 Amém. 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 É, pronto, é isso aí. Você não tem que deixar de ser feita, de ser governado por seus genes. Humanos podem escolher o tipo de vida que eles querem viver. O importante é que você escolha a vida, e então a vida. Sim, senhor. A unidade toda foi feita. Se eu não me engano, ele apareceu no Metal Gear 2, e ele está lá, se eu não me engano. É que eu não lembro, mas ele aparece sim, se eu não me engano. Que é do Play 2, é bem louco também. O 2, o 3 eu não gostei não. Sim, o 3 saiu muito do estilo Metal Gear. Sim, o inferior 1 foi o vencedor, por tudo. Eu zerei também, zerei o 2... não, o 2 eu não zerei, porque... O CD na época que eu comprei, ele era incompleto. Eu tinha gravado todo o jogo. Agora, o 3 eu zerei. Agora, o 3 eu zerei. Uma vez só também. O 3, o 3, o 3. O que eu devo fazer com a mulher? Sim, senhor, eu vou manter ela sob a segurança. Sim, obrigado. Até a próxima, senhor presidente. Código de Leopard, item especial, câmbio, stilt e bandana. Tá, o Z item, stilt. É que eu usei ele, né? 54 inimigos, rations 55 usados. 9 continues, 5 continues, 9 saves. 3 horas e 45. É, 4 horas. 4 horas dá pra zerar. Oxe, sim, já. Tá, agora vamos ver o item especial que liberou. Deixa eu ver se zera... Bom, se zera os dois final, aí cada um dá um item diferente. O primeiro... Ih, caramba, tem que trocar o CD. Pera aí. Deixa eu trocar aqui. Sim, o Tony já foi. Tá... Se eu não me engano, o ninja, ele tá vermelho. Tá com outra roupa, né? Trocaram a roupa dele, né? A sua roupa do principal também troca. Só que aí no início acho que não aparece. Tá com outra roupa, né? Tá com outra roupa, né? Ó, agora eu tenho dois itens. A bandana, tá vendo, ó? A bandana é tipo assim, você pega uma pistola, ela fica infinita. Pega a Starger, ela fica infinita. É um pouquinho... É ruim porque você tem que usar Stilt, usar bandana, tem que usar um monte de coisa ao mesmo tempo. É um pouquinho complicado pra você usar. Se eu... Tem um esquema, se eu não me engano... Se você não usar bandana, se você não usar nada... Acho que tem uns truques aí nesse jogo. Se eu não me engano, se você não deixar ninguém te ver... Tem um monte de coisa aí que eles falam que acontece. É, pouca apelativa, né? Aí, lógico, dá pra você entrar no Very Hard, jogar no Very Hard, fazer essas coisas, né? No Hard... Mudar o nível, né? Ah não, não dá pra mudar o nível, não. Você tem que começar desde o início pra mudar o nível. Tudo bem, é isso aqui? O que foi que foi? O que foi que foi? Queria ter uma camuflagem dessa aí, pra não precisar ver nada... Eu não precisaria da muita... Legal, né, cara? Seria legal essa tecnologia, né? Só mostrar a roupa aí também, ó... Vem cá aí, eu já vou desligar já... E aí, segunda-feira... Bom, amanhã eu vou viajar, né? Só volto na segunda-feira de manhã... Ai, fio, sai fora! Ai, daqui! Cara chato! Então, aí eu só volto na... Bom, já falei, né? Eu volto na segunda-feira de manhã... Certo? E aí eu começo o Final Fantasy... Oito, né? Que tá na Steam... Só vou mostrar a roupa dele aí agora... Ele vai se trocar tudo... Aí... E aí na segunda eu começo... Se você quiser acompanhar... Aí eu começo do início, né? E... E... Cara... Aí depois a gente vê aí... Se... É eterno... É... Como é que fala? A gente vê se faz um jogo de aventura... Alguma coisa diferente durante... Durante um dia, né? E no outro dia faz o... O Final Fantasy, entendeu? Pra ir mesclando... Dá pra fazer isso, entendeu? E pra não ficar muito pesado... Só o... Só o Final Fantasy... Ou a gente pega só o Final Fantasy... Porque aí... Quanto mais rápido fizer... Mais rápido, zero também, né? E homem, eu não vou... Procurar fazer muita coisa... Ou pá... Essas coisas... Porque não há necessidade... O... O... Oito, ele não há necessidade disso... Pra você passar um mestre... Alguma coisa assim... Você precisa upar... Aí você... Dá pra zerar ele sem... Como é que fala? É... Sem... Sem... Sem upar, né? Tem cara que... Que zera ele no level 1, se eu não me engano... Tem um esquema... Acho que... Acho que esse aí do computador que você consegue fazer... Você deixou o personagem no level 1... Aí você zera ele... Com ele no... Que zera o jogo aqui... Ah, necessidade... Que nem... Legenda de Of Legal... Legenda de Of Legal... E se você não upar, cara... Sem chance... É, mas eles me veem do mesmo jeito... Tá vendo? Tá vendo, ó... Aí você pega a stun granada... Aí você pega a bandana... Tá vendo, ó... Olha lá... Infinita fica... Tá vendo? Tá vendo? Aí pega a pistola... Tá vendo, ó... Fica infinita... Tá vendo? É, deve ser isso mesmo... Deve ser o referente ao James Bond mesmo... Tá vendo? Que é a bandana... Aí sem a bandana... Olha lá... Aí acabou... Vai pôr a bandana... Agora você se lascou... O que você gastou? Entendeu? Bom, acho que é isso aí... Beleza, hein, Kai? Aí segunda-feira a gente... A gente continua... Certo? Bom final de semana pra você aí... Bom descanso... Tá, eu vou dar uma descansada aí... Vou... Aproveitar pra ir no aniversário lá... Do meu sobrinho também... Não dá uma descansada de nada, né? Porque eu não tô trabalhando... Tô fazendo nada... Mas é isso aí... Beleza, hein, Kai? Falou, valeu, fui... Abraço... Tchau, tchau, tchau...